Ora viva malta, cá estamos então para a última abertura dos produtos que me foram auto-offercidos por um familiar meu na França, que esteve então cá e trouxe-me então estas coisinhas assim da surpresa e eu fiquei imensamente alegre por isto tudo, portanto já abrimos cromes, já abrimos dois blisters e agora vamos terminar com este último blister que como sempre traz então 42 cartas, mais uma carta de edição limitada, isto não sei porque já está aqui aberto, portanto espero bem que, porque não fui eu que fiz, acho eu que não. Não, porque até eu costumo abrir por baixo, portanto isto já está aqui aberto, presumo eu que ainda esteja aqui tudo, espero bem que sim, portanto vamos lá ver, 42 cartas, ou seja 7 saquetas e mais uma carta de edição limitada, vamos já tirar aqui esta saqueta, depois tenho que ter cuidado para não danificar a limitada, vamos aí já tirar, sem tentar danificar que é sempre uma chatiça. E pronto, portanto Manuel Neuer, obviamente que já sabem qual é, tal como não, os únicos países que mostram a carga limitada são a França e a Alemanha, sendo que a França tem blisters de 7 saquetas, a Alemanha tem blisters de 5 apenas, mas a Alemanha tem mais diferenças, tem muito mais cartas diferentes, tem muito mais limitadas diferentes do que a França. Portanto, portanto estou, vamos aqui tirar tudo, ainda não foi tudo, agora sim, portanto estou, vamos lá acabar com esta última abertura, temos então aqui, opa deixem-me lá pôr isto tudo bem, Portanto, temos aqui Lewandowski com o Modric, Buffon com o Muller, Bale com o Ramos, o Hazard com o Libra, novamente aqui o Buffon com o Muller e o Ronaldo com o Kane, e novamente aqui o Ronaldo com o Kane, vamos deixar para o início e para o fim, pode ser que tenha sorte, não é? Portanto, portanto estou, vamos lá começar, começamos então com o Cresci, República Checa, o Disiglio, Itália, o Miguel Veloso, de Portugal, o James McCarthy, Irlanda e a primeira especial, o One to Watch Braille Embolo, que também já saiu algumas vezes, vai para aqui, segunda especial, olha novamente, e olha qual é a carta da Deems, Portugal, Polónia, Portugal, e a República da Irlanda, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom para começar, bem fixe, lá está a saqueta do Ronaldo e a teams de Portugal, assim é que é, vamos lá à segunda, temos então o Pródula da Áustria, o Sigtorsen da Islândia, o Joe Allen, Galas, o Juhu, da Suíça, depois aqui um key player, o Pintili, da Romênia, especial, aí é Boracel Master aqui, especial franquíssimo, a saqueta franquíssima, vamos lá à terceira, portanto, Gerardo Piquet, Espanha, Juhu, Hungria, depois o Goal Machine aqui da Inglaterra, Gary Cain, o Topal da Áustria, primeiro especial, parece-me um guarda-redes, essa e a senhora, Expert, Buffon, também uma carta que já saiu algumas vezes, deve ser o Expert, mas me saiu até, e a segunda especial, o Double Trouble, Hamsik, com o Kuka, não sei se esta carta é das boas ou não, se é das mais raras ou não de Double Troubles, vamos colocar aqui, vamos à terceira, Ui, o que é que vem aí, já vi, ainda por cima, vocês também já viram, que eu não baixei isto, Sterling, Inglaterra, Fiola, Hungria, o Hazard, o Goal Machine, da Belgica, o Will Maas, também o Goal Machine da Turquia, lembram-me de uma saqueta deste género, depois um Double Trouble, Lafferty, com Davis, Irlanda do Norte, esta é uma boa carta até, é uma boa carta, e terminamos com, lá está, novamente esta, o Top Scorers da Polónia, da Polónia, Top Scorers do Euro, portanto, Lewandowski, o melhor marcador da qualificação, com 13 golpes, seguido, Ibrahimovic com 11, e Muller com 9, dava-me jeito, era a carta 15, se não me engano, esse é que dava jeito, a 13 já saiu algumas vezes para mim, vamos lá, temos então aqui o Junuzovic, a Austria, o Bonucci, a Itália, olha novamente o Dani, Portugal, e o Hendrik, da Irlanda, e depois uma Passion and Pride, da Hungria, também uma que farta-se de sair, e especial, ainda bem, Pepe, Defensive Rock, que grande treta, que grande treta, de saquetas, já vão, pelo menos duas saquetas da treta, portanto, temos então aqui o Fuch, da Áustria, o Gunnarsson, a Islândia, o Ben Davies, Galdes, o Forsberg, da Suécia, mais um key player, o Tolland Xhaka, Grani Xhaka, aliás, desculpem, da Suíça, e será um guarda-redes, olha, Gabor Kiroli, nada mal, da Hungria, nada mal mesmo, vamos colocar aqui, e vamos à última, malta, a ver se aqui o Ronaldo dá aqui uma boa ajuda, para terminarmos em beleza, vamos lá, Portanto, Jack Wilshere, Inglaterra, Mandzukic, Croácia, Inácevich, Rússia, depois o Duris, ou Duris, da República Eslovaca, primeira especial, parte direita, da Irlanda do Norte, Making History, esta já me saiu algumas vezes também, não é assim nada de especial, e vamos terminar com, ui, ui, não podia haver melhor forma de terminar isto mal, esta é uma das cartas que me falta ainda, na primeira coleção, se bem que eu vou despachar tudo pela Planini, e já consigo, já falta muito poucas, e vai ser já despachado mesmo, se não hoje, já nos próximos dias, hoje, quando eu estou a fazer o vídeo, lá está, portanto, emblema da Croácia, é um emblema nada fácil de sair, é dos emblemas mais raros, e lá está, finalmente saiu também, o que é fantástico, se vocês viram aquele jogo, por exemplo, do Euro 2016 em cromos, se calhar recordam-se que a Croácia não tinha nada, tive que usar um emblema de cromo, e foi do Euro 2012, acho eu, ainda tinha para ali, de uma coleção, portanto, Croácia terminada, Croácia terminada, Croácia emblema, ui, emblema da Croácia para terminar, portanto, salvou mesmo esta abertura, também esta, claro, é muito boa, mas como já não tinha saído antes, depois da resta, assim, um bocadinho fraquinho, é o que eu digo, com exceção mesmo da Teams, do emblema, e desta, e o Kirale também não é mal, mas acho que não é dos golstoppers mais raros, acho que até é dos mais fáceis, mas deve estar mais ou menos equivalente com esta Teams, por exemplo. Portanto, malta, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, se sim, já sabem, deixem aí o vosso gosto, os vossos comentários também são sempre bem-vindos, subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito, e encontremos-nos em mais vídeos, ok? Com o 5 e 100, já sabem, terminamos então aqui estas aberturas do familiar meu, mas continuaremos a ver mais coisas, apesar de agora, nesta altura, já haver muito pouca coisa para mostrar também, lá está, férias, não há novas coleções, o pessoal também, enfim, em termos de visualizações, nota-se que tem baixado bastante, o pessoal está de férias, quer é divertir-se, não é, quer é passar o dia na praia, se for preciso. Portanto, malta, ficamos por aqui, já sabem, e até à próxima, ok? Tchau!